Isso aí pessoal, mais uma casa abandonada aí pra vocês, casa bem legal, bonita aí, em madeira e uma parte em tijolo. E olha só a paisagem, vocês já devem saber que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, morro pra todo lado. Paisagem aí, ó, espetacular. Olha só. E aqui o casarão, vamos entrar nesse casarão? Eu vou mostrar por dentro e depois eu vou dar a volta ali por trás e vou mostrar aí pra vocês o porão. Esse casarão tem um porão aí bem legal, bem sinistro e eu vou entrar lá depois, ó. A gente já vê aqui que tem umas tábuas meio podres aqui, ó, mas depois eu vou lá por baixo, tá? Ó, aqui a gente vê que era um armário embutido aqui na parede. Essa aqui é a parte de material que eu falei pra vocês. E aqui pra frente aqui é a parte de madeira. Mas antes deixa eu mostrar aqui umas coisinhas aqui no chão, ó. Temos aqui duas botas, uma branca e uma preta, uma foice ali no meio ali, ó. Aqui seria o banheiro, ó. Foi arrancada a parede. E aqui... Aqui arrancaram um pouco da divisão da casa, mas a gente vê que era uma casa legal, uma casa grande aí, toda em madeira. Aqui o soalho dela tá podre. Então... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui esse lado aqui. Ó, uma cadeira. Olha a visão aqui do morador. Pessoal, vocês não têm noção de como é bonito o lugar que eu estou. Rio Grande do Sul. Olha, primeira vez aí que eu viajo longe aí pra fazer filmagem. E... Olha, o lugar é maravilhoso. Realmente, eu via aí o pessoal que gravava aí, os amigos meus aí que gravavam Casas Abandonadas aqui. E... Eu ficava pensando, um dia eu vou lá no Rio Grande do Sul. E aqui está. Por isso eu falo pra vocês, pessoal. Confie aí. Acredite no seu sonho. Pois um dia seu sonho vai ser realizado. E eu estou realizando um grande sonho meu. Que era conhecer aqui o Rio Grande do Sul e filmar esses casarões aqui, antigos, abandonados aqui nessa região, hein. É, quero agradecer mais uma vez ao meu amigo alemão aí dos Caçadores do Sul. Ele que me trouxe aqui pra região aqui e mostrou alguns locais aqui. Eu quero agradecer a ele aí. A ele e a toda a família ali que está me acolhendo aqui no Rio Grande do Sul, hein. Agora eu vou descer ali no porão. Deixa eu mostrar o porão ali pra vocês. Deixa eu ir por aqui. Deixa eu ir por aqui. Pessoal, já está chegando agora? Já se inscreve. Você aí assistindo o vídeo, deixa o like aí. Me ajude aí com o like. O like é muito importante. Muito importante aí pro canal, tá? Comenta aí e compartilha o vídeo. Não custa nada pra vocês aí. E pra mim, como eu falei, vai me ajudar muito. Porque eu estou aí a mil quilômetros aí da minha cidade. Gravando esses locais pra vocês. Então, com o crescimento do canal, pode ter certeza que eu vou mais longe, tá? Com o canal crescendo, eu vou me dedicar muito mais a gravar esses locais aí pra vocês, hein. Eu vou muito mais longe. E olha só esse paredão de pedras, ó. A casa tá em cima dessas pedras, pessoal, ó. Lá na minha região não tem isso. Não tem. E eu vim encontrar aqui, no Rio Grande do Sul. Muito legal. Muito legal mesmo. Olha só o porão. Que lugar. Olha. A casa, ela é toda... Toda em cima de pedras. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Uma casa dessa aqui é muito antiga. Bem antiga, pessoal, ó. Olha só umas latinhas aqui, antigas, ó. Aqui uma lata de óleo. Ó. Ó. Aqui eu falei pra vocês, ó. Aqui tá podre, ó. Começou a cair o sualho dessa casa. Mais uma lata antiga aí, de óleo. Ó. Olha isso aqui, uma cadeira vermelha. Olha. Aqui alguns vidros, ó. Esse aqui é um vidro de... Eu acho que é creolina. Lá na minha região é creolina. Aqui eu não sei se é esse nome. Isso aí. Vamos finalizando. Um abraço aí pro alemão dos caçadores do sul. Meu grande amigo aí. E não esqueça. Like aí. Inscreva. Compartilha. E comenta. E até mais, pessoal. Até uma próxima filmagem. Olha ali. Um urubu na pontinha da casa, hein. Essa TV Bardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Bardal